Bom dia, time! Como é que vocês estão? 3D que eu fiquei de fora, mas eu deixei os vídeos gravados aí pra vocês. Teve um vídeo aí do Nick Link falando como é que ele pegou o challenge, eu opinei sobre isso. Teve um vídeo aí... tem uns vídeos bons que eu deixei gravado, teve tier list que eu deixei gravado aí, um tier list pouco até... que eu fiz de todos os champions de uma vez só, e aí a galera fica assim, ah não, mas tal champion não é tão bom quanto tal champion. Como que o time tá no SS se no top ele é ruim? Mas não é no top que eu tô falando, entendeu? Como é muito champion, eu expliquei pouco de cada um. Depois eu posso separar a tier list com os comentários de vocês. Fiquei 3 dias sem jogar também, tô diamante 2 ainda, tô um pouco atrasado nessa parte. Falando um pouco da tier list, aproveitando, o vídeo hoje é pra falar do evento, dos eventos novos, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Voltou o evento do COD, igual eu falei que ia voltar. Eles deram uma compensação também, vai na sua caixa de mensagem aí, que vai ter uma compensação, ó. Aqui, ó. Tem uma compensaçãozinha, bem mais ou menos, mas vale a pena, pega a sua. E já começando, eu queria falar sobre isso aqui, ó. Sobre o Heimendugger, que eu comentei sobre vocês o quanto ele tá forte, ó. O time também, ó, já tô com 3 partidas 100% de winrate, joguei pouco com ele, porque eu tô jogando no mid pra jogar de Heimer, mas ó o Heimer, 10 partidas 100% de winrate. Cara, ele tá extremamente forte, muita gente tá duvidando disso, mas eu tô te falando. Se você aprender a jogar com ele, cara, é vitória garantida. Então, aproveita o Heimer, é um boneco que deve ser nerfado, tá? Não pode ficar desse jeito, por mais que ele não é um boneco que todo mundo gosta de jogar o estilo dele, né? Então, acredito que talvez demore a nerfar, não vai nerfar nesse próximo patch direto, tá? Beleza, vamos aqui agora vir pros eventos, que é o que eu queria falar do jogo. Então, voltou aqui, reúno os amigos da Skinporo. Tá aí o código, tá? Se alguém quiser colocar o seu código, pode colocar. Indicar a gente só dar cisco azul e momentos vibrantes. Pra mim, meio inútil, eu acho, pelo menos eu acho meio inútil isso aqui. Então, vai lá e pode colocar esse código aqui de cima. Deixa eu ver se o mouse tá passando na tela. Tá, é esse código aqui de cima. Você coloca, você ganha um skin. Então, tá aí o código, vou deixar pra vocês então. Só pra colocar o código e pegar um skin. Vou mandar... Agora eu nem sei qual que é o... Eu acho que esse é o código que eu coloquei, tá? Pode colocar ele também, ou esse aí. Eu vou deixar copiado e colado embaixo aí, já vou até copiar aqui de uma vez. Pra colar pra vocês, ó. Ih, não dá pra copiar aqui. Tem que copiar pelo celular. Beleza. Esse evento voltou, você pega a sua skin gratuita aí. Esse segundo evento aqui é o evento mais chatinho de fazer, tá? Você tem que jogar todos os dias. Esse aqui é de 3 a dia 11. Eu achei que eu até tinha perdido, porque eu fiquei sem logar lá no sítio. Porque nem tinha internet, só tinha internet de Wi-Fi lá. Então, tá aqui. Ah, Zé, quando você foi e tal, eu fui fazer trilha. Uma trilha lá no meio do mar, tá? Contando cobs, copiando, contando tudo no Instagram. Quem quiser ver, cola pra lá. Esse sorteio aqui, esse é o vídeo de sorteio aqui. Ele tá bonzinho, tá? Ele tá legal, porque tem coisas boas aqui. Eu peguei a pior coisa que tinha aqui por enquanto. Não, tem Seisca Azul também, que é muito ruim. Só que você tem que fazer ele todo dia também, tá? Tem muita coisa pra fazer, ó. E tem um aqui que é absurdo. Consiga first blood cinco vezes durante o evento. Pô, é difícil. É melhor você jogar normal game. Acho que normal game contra bot funciona. Aquele pessoas contra bot funciona aqui, tá? Acho que é a melhor opção. Mas como é first blood, tem que ficar começando partida várias vezes. É foda, cara. O melhor é espumar partida na ranked mesmo e tentar pegar first blood, né? A maioria das vezes. Ok. E o outro evento que nós temos... Os outros dois eventos que nós temos aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Ah, tem o Laço Estelar que lançou. Achei absurdo de caro. Muita coisa boa, igual esse aqui de 135 reais aqui, ó. Ele é interessante. Em tese, vale a pena comprar. Só que, cara, 190 reais, 135 reais, eu acho caro demais. O 19 eu não vejo muita vantagem, tá? Esse aqui é o melhorzinho desse aqui, ó. O que você ganha a Edcores. Você ganha esses 400 Edcores aqui. Então, ah, então vale a pena. Deixa eu ver quanto que tá a 400 Edcores na loja. Tá 19 reais, né? Então você compra ele e compra a Edcores. Então, esses primeiros não valer a pena você comprar. Só que eles só querem que você compre pra depois continuar. Eu odiei essa ideia aí. Sou contra totalmente. Ah, o outro evento que tem é esse daqui do ECO. Ponte do Progresso. Lembra de fazer ele. Você vai pegar aí, o capítulo 2 tá liberado. E você vai lá na máquina e vai fazer aquele evento. Fácil também. Deixa eu ver aqui se já tem o meu marcado aqui pra mostrar pra vocês como é que ele é. Isso aí, ó. O resultado é esse aí. O resultado do primeiro é esse aqui, ó. O primeiro é até mais fácil do que o segundo, mas nada muito difícil. Você faz esse facinho. E agora tem que liberar o capítulo 3, tá? Pra gente fazer. E o último evento que eu queria mostrar pra vocês, eu não achei ele aqui, é o evento de skins. Tava rolando um evento de skins aqui. E você comprava as skins com desconto. E aí você gastava cisco azul. Eu achei interessante porque nada gastava cisco azul até agora, né? Eu não tô achando ele aqui. Será que ele acabou? Foi só ontem? Pode ser que foi só ontem, cara. Porque ele não tá aqui. É, eu tô achando que era só ontem. Eu acabei nem comprando porque eu deixei pra vocês aqui, comprar os skins junto com vocês. É, mas decepção, hein? Decepção. Acho que acabou mesmo. Outra coisa que eu tô comprando todo dia, e eu já falei pra vocês, então vou aproveitar e comprar aqui logo, são as ofertas do... Ah, não. Tá aqui, ó. Você vem em ofertas. Achei. Beleza. Vem em ofertas, ofertas de tesouro misterioso, tá aqui. Nós vamos comprar agora. Eu tô comprando todo dia, todo dia. Eu pego esse aqui de graça, e eu compro todo dia os baús de 10 aqui, ó. Pra ver se vem skin do TF, cara. Eu vou ficar comprando até vir esse skin. Ó lá. Você pode vir. E já tem dois meses que eu compro, e tô juntando chavinha. E nada, cara. E nada, e nada, e nada, e nada. Como é que funciona esse evento aqui? Você vai poder abrir de graça, skin lendária e skin escolhida, ó. E depois você pode gastar 3 mil pra botar cupom de desconto. Deixa eu gastar com vocês, ó. Você vai gastar cisco azul, pra quem joga muito tempo é muita coisa, e vai ganhar. Obtive um de 25%, e esse aqui eu obtive um de 45%. Esse aqui valeu a pena. Vamos comprar um skin aqui junto com vocês. Mas, eu vou comprar... Deixa eu ver um aqui de um boneco que eu jogue, pelo menos, né, cara. Porque Miss Fortune eu jogo direto. O Goth eu não jogo, o Taylor eu não jogo, o Rick também não, o Zyra não, o Soraka eu jogo. Sona, Miss Fortune... Eu não sei se é igual pra todo mundo, é bom que vocês vejam aí as assim que tem. Eu acho que eu vou de Miss Fortune, cara, que é a que eu mais jogo aqui. Essa aqui, ó. Guardiã Estelar. De 990 por... Ó, cupom aqui. Ah, eu posso usar o cupom com isso? Ela tá 45% mais barato, ainda eu posso usar um cupom de desconto? Não, ela fica mais cara, porra. Aí é sacanagem. Não dá pra usar o cupom, hein. Então, vamos comprar uma. Comprei aqui, vamos ver se dá pra abrir outra lá. Skin bonitinha da Miss Fortune, né? Legal, não, legal, legal, legal. Para, legal. Skinzinha bonitinha. É, não dá pra obter outra, não. Então, eu tenho duas de 40% e de skin lendária eu tenho de 30% que veio primeiro. 25%. Acho que também poderia ter vindo 45%, saca? De skin lendária eu tenho essas aí, cara. Não tem nada que eu goste aqui, não tem nada que eu jogo com esses bonecos, não. Nossa, essa Projeto West é lendária? Jinx é o que eu mais... É mais perto de boneco que eu jogo aqui. Mas, esquece. E não atualiza também a lista não, hein, cara. Você compra, ó. Mas a lista continua a mesma. Essa do Caim é bonita, hein, cara. Isso aqui do Akshan, não. Essa do Caim é bonita. Emissário da escuridão. Eu acho ela bonita. Não tem nenhuma... Não vem lendária aqui, não vem? Trim da Mer, negócio? Não. Acho que é só a skin roxa mesmo que vem aqui. Ingrid tá precisando do rework urgente. É só a skin roxa mesmo. Dá pra ver tudo isso aqui. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. O que tá valendo a pena, o que não tá valendo a pena. Na minha opinião, é claro. Falar um pouquinho da tier list do Heimerding que eu coloquei no SS. Muita gente discordou, mas... Cara, isso tá extremamente forte. É só aprender a jogar com ele. Ele tá realmente batendo demais. Falar do TF, falar do código que eu fiquei devendo pra vocês no último vídeo. Porque o evento tinha acabado, voltou. Então, só pegar o código aí. Vou deixar pra vocês aí o código que vocês copiar. Logo embaixo, se vocês quiserem. Se quiser copiar de alguém aí, deixem aí no comentário. Se vocês ganharem os outros treinos aí. É só pra ganhar a skin mesmo. Eu acho que é o único que vale a pena a skin. Tem um evento diário, que é coisa besta... Tipo, vença duas partidas do Aram. Eu nunca faço essa do Aram. A ranqueada eu faço. Joga partidas de grupo, normalmente eu faço também. E o login eu faço também. Então o meu vai demorar a fechar isso aqui. Por mais que tá acabando também, né? Tem 15 dias. 15 dias dá. E aí vai ter essa missão aqui, dia 3. Então fica ligado aí, dia 3. Você tem que logar todo dia no jogo pra... Pegar aquela missão. Esse aqui já acabei. E GG. Beleza? É isso. Só atualizando os eventos pra vocês. Vocês estão sabendo da Ambeza também, tá? Que tá lançando. Vou trazer um vídeo sobre a Ambeza aí. Eu acho que já teve um gameplay do Emerock no PBE. que ela vai lançar. Não sei que dia que ela vai lançar ainda. Eu vi um vídeo do PC do Seven que tá muito bom. Um shorts que é rapidão. Então eu vou trazer ele também pra gente. Vou comparar lá o PC aqui com o Wide Rift. E vamos ver qual que tá melhor. Se tá todas as duas iguais. Porque normalmente não são iguais, né? Principalmente em questão do CDR e tal. É um boneco forte, mas a gente fala sobre ele no vídeo da Ambeza, tá? Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.